e agora papinha tá comendo o que e depois eu como outro morango na hora de dormir eu como eita danneira essa manancia tá boa tá é mesmo velho tá madurinha mas não tá madura tá madura ou não tá madura tá madurinha e é assim comer como é eita é como mesmo não sei se come não gosto não tô comendo meia xia tô comendo meia xia que saudade que saudade que falsidade que você tá comendo pela mentira tá bem a passagem e da mãe tá a gente vê a mãe que eu tô me leio eu tô me limpa mhm eu tô me limpa aqui não é bom é bom né a mãe eu tô vendo com ela Tu vem comemorar, ué? Quem não quer de corno? Tá doido, doido, doido? Tua mãe doidou. Ih, que gostoso! Fala o bolo pra mamãe aí, viu? Quero bolo. Mãe, não tem bolo aqui, não. Tem bolo na mão. Mas faz que dá tempo. Dá bolo na mão, Nilce. Faz que dá tempo. Daqui a pouco mamãe chega. Só tem morango aqui e melancia. Morra? Ai, não gosto muito de morango, não. E melancia? Tu gosta de melancia? É pra lá, faz uma mão pra você. Você tem que me dar bolo de chocolate. Não, tu gosta de... Fala não, fala não. Não, eu tive que ver. Faz aí um bolo quando chegar, eu quero. Tá bom. Eu faço de morango. Eu faço... Tu quer de morango ou tu quer de chocolate? Eu quero de morango. Tá bom. Eu tô confeitado. Ou tu quer de melancia? Eu quero um bolo de morango e confeitado. Tá bom. Dá um chocolate por cima, bem gostoso. Eu faço, viu mãe? Na hora que tu chegar aqui, eu faço. Se eu chegar e esse bolo não estiver pronto, eu vou te dar uma surra. Tá bom. Hein? Não manda tu as covilhinhas pra ficar com os seus não, viu? Tá bom. A próxima vez, mamãe... Pô, mamãe é chata, chata, chata. Fica me perturbando. Fica me perturbando, me perturbando. Fica me perturbando. Fica chorando, chorando. Depois tu vem. Ô, Péu. É mesmo, minha irmã. Daqui a pouco mamãe checa aí, viu? Uhum. Traz uma carangé pra mim. Não, tia, eu não vou fazer. Ah, eu já tô aqui na fábrica. Ué, já tá chegando já, Péu. É, eu quero um pastel. Mãe. Eu quero um pastel, mãe. Não te quer mais nada. Mãe. Tá bom. Eu quero um pastel. Mamãe pode estar sendo do ônibus vindo logo. É, mamãe é uma senhora muito direita, né? Fala na próxima. Fala, tio. Tu acha que é o negócio da cedura que ela passa? Mamãe é uma senhora muito direita, né, Péu? Ah, é? Tá de um lado, né, Péu? É, eu vou estar esquerdo, né? É. Mamãe. Oi, véia. Vem cá logo, mano. Tá demorando. Ó, quem vem mais eu te vejo. Ó, quem vem mais eu, ó. Ô, Buna bonita. Ô, Buna. Ô, Buna. Ô, eu vou te dar um piruíto aqui, ó. Vou te dar um piruíto. 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 Você vai ganhar uma barra. Tá ficando doido fazendo assim, cara? Um cati-chupe. Ai, que maravilha, cati-chupe. Vai fazer meu bolo, tô já queira. Mamãe. Beijo. Tchau. Vai fazer meu bolo. Dá tchau. Tá bom. Dá tchau. 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 Tchau, vai meu bolo logo. Vai cair lá no bolíteo.